Com relação aos que são intolerantes, nós precisamos exercer a caridade. A caridade. E não entrar nesse ciclo de intolerância. O Emmanuel tem uma frase belíssima, ele diz assim, a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. A única voz que a violência respeita é a voz da paz e da brandura. Porque a violência não ouve a violência. O ódio, ele não escuta o ódio. A intolerância, ela não escuta a intolerância. Então, nós devemos evitar retribuir o mal com o mal. Mas a questão que mais me preocupa não é o intolerante com a gente, ou o intolerante com o outro. O que mais me preocupa é a nossa intolerância. Administrar a nossa própria intolerância. Porque hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas são estimuladas a ter ódio. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Por exemplo, hoje, em qualquer roda de amigos, em qualquer conversa, se você não tiver ódio de algum partido ou de algum político, você não entra na roda. Você é demodê, você é meio que isolado. O chique é ter ódio e falar mal de algum partido ou de alguma iniciativa política. E a gente vê amigos, corações espíritas, destilando ódio no Facebook, no WhatsApp, político, a partidos, a pessoas. Mas, será que nós vamos construir uma nova política com ódio? Será que é assim? Não é assim. Não é assim. As pessoas são estimuladas a ter ódio por gênero, ódio por preferência sexual. Ter ódio, ódio, ódio. Então, a gente vê uma pessoa toda tatuada com hábitos. A gente é, você é levado a ter ódio, a execrar. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. A gente ficar vigilante no nosso grau de intolerância. Porque o outro é do jeito que ele é. Ponto. O outro é do jeito que ele é. Então, amar o próximo, respeitar o outro, é aceitar o jeito do outro. Eu não preciso viver como ele vive. Eu não preciso concordar com ele. Eu só preciso respeitá-lo. Esse é o antivírus da intolerância. Respeito. Respeito. Respeito o outro. E é o respeito que constrói a paz. É o respeito que constrói o novo. Eu acredito, sim, que nós vamos mudar a política no Brasil. Eu acredito que nós vamos mudar a justiça. Acredito que nós vamos mudar as práticas administrativas. Nós vamos mudar a condição social do Brasil. Mas, não acredito que nós faremos isso com ódio. Eu só acredito nessa construção se ela for feita com respeito e com paz. Isso é diferente de se posicionar. Se posicione. Diga o que é certo e o que é errado. Olha, não, isso é errado. Mas, sem ódio. Sem ódio. A gente nunca viu Jesus agindo com ódio. Mas, ele preferiu morrer na cruz do que compactuar com os erros dos seus contemporâneos. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença.